e aqui Guido Prosperino vem aqui é esqueci canal da magia negra africa magia negra eu vim aqui mostrar um vídeo de um de um de um de um de um mas vamos ouvir de uns seus 15 anos ele parte a garrafa garrafa muito fora com sua cabeça isso aí é uma coisa muito estranha coisa anormal então eu vim mostrar esse vídeo para vocês africa magia negra não se esqueça de subscreva-se dá um like para ter mais vídeos como esse ative o sino africa magia negra E aí